Fala galera, Alessandro Moura aqui do canal Drone Carioca, beleza? Hoje eu vou explicar pra vocês O que a gente precisa pra fazer um FPV com o Mavic Mini, beleza? Seguinte galera Você vai precisar, claro, do drone Isso não precisa falar, né? Você vai precisar do rádio controle, é lógico Você vai precisar de um óculos desse aqui, ó Na verdade esse óculos tá sem uma parte da frente aqui Esse aqui é o EV, é o Eashin EV800, tá? Ele tem um encaixe aqui, é a parte da frente E você vai precisar de encomendar com o Wilson 3D Print É o Wilson Geodrone, né? Esse adaptador aqui, ó, que ele fez Pra você encaixar aqui E fazer um FPV Você vai ver a tela em modo cheio aqui Ela não divide, mas dá pra fazer Eu já testei, já fiz Show de bola É a única coisa, né? Você pode, depois eu vou deixar o link aí Na descrição Pra você encomendar o seu com o Wilson Né? Esse adaptador Vem com duas garrinhas aqui Pra você encaixar o celular Só que o meu celular é grande Não deu Eu forçando Acabei quebrando aqui, ó Viu, Wilson? Se você puder fazer um modelo maior Talvez, não sei se você tem Enfim, acabou que Quando quebrou Foi que coube Ficou legal Perfeito Adorei Material de primeira qualidade Que o Wilson faz na impressora 3D dele Merchão aí pro meu amigo Porque merece E você vai precisar disso Então, galera Você Como vai fazer Um FPV Você vai precisar conectar o celular Né? Isso se encaixa aqui Beleza? Isso se encaixa aqui Ok? É assim que funciona Tá? Aqui você vai colocar o celular Aqui tem uma entrada De cada lado Pra você escolher qual que você prefere E você vai precisar Colocar No rádio controle O cabo E Adaptar ele Né? Junto com o drone Só que o rádio Esse aqui Entra no celular Ok? Esse aqui não é o meu celular O meu celular tá gravando É da minha esposa O meu é É o tipo C Né? Então não vai caber ali Pra eu mostrar Então esse lado entra no celular Esse aqui entra no controle Acontece que o controle Não tem uma saída USB O controle do Mavic Mini Então você vai precisar De um cabinho desse aqui Ó Cabinho OTG Ok? Que você vai encaixar aqui E aí sim você vai encaixar aqui no controle No lugar dessa ponta Entendeu pessoal? Então você fazendo isso Você vai ter imagem pra fazer Um voo FPV Agora pessoal É o seguinte ó É O O Mavic Mini Ele não tem Como no Mavic A opção de você botar ali Se ele perder o sinal Pra ficar em rover Ou land Ou retorno to home Só tem retorno to home Então se você for fazer um FPV com Mavic Mini É bom que você não vá muito longe Apesar dele ir a uma boa distância Pra você não correr o risco De estar embaixo de uma árvore Perder o sinal E ele vai acionar o retorno to home Então você vai ter o tempo todo Que fazer esse Ele vai ter que ter esse cuidado Entendeu? Ele não tem essa função Beleza? E nem dá pra desabilitar sensores Até porque ele não tem Só tem um sensor inferior Ali o de baixo Que é o Pra estabilizar ele E fazer o pouso suave Né? Beleza galera? É dessa forma que você pode ter É Um FPV com Mavic Mini Mas com todo cuidado Porque ele ainda não está preparado Talvez numa próxima atualização do aplicativo Venha isso aí Beleza? Grande abraço a todos aí Acompanhe o vídeo que eu fiz Que ficou louco Porque ele é pequenininho Dá pra brincar E perto do final Você vai ver que eu Abuso com ele Um abraço Eu não acredito galera Olha isso aqui Cara Eu consegui Finalmente Pera aí Deixa eu ajustar aqui O óculos Pera aí Eu consegui Rapaz Finalmente Botar aqui Pra funcionar O FPV Cara Você não sabe Como é que eu estou feliz Estou igual criança Galera Olha só O lugar onde eu estou Galera Eu vou falar pra você Tudo que eu fiz Pra chegar até aqui Um FPV com Mavic Mini É o meu primeiro Mas pera aí Vamos entrar aqui Nesse portal Isso é uma igreja Galera Era uma igreja Olha só Eita Esse gordinho é maluco Cara Eu estou fazendo FPV com Mavic Mini Galera Está maluco O bigodinho Isso me deixou Muito feliz Eu estou igual criança Aqui Vocês não tem ideia Sabe por que galera Caraca O Mavic Mini É um dronezinho Muito bom Galera Eu estou aqui Antes de eu falar disso Deixa eu explicar pra vocês Onde eu estou Eu estou no Parque Arqueológico Ambiental São João Marcos É Fica aqui no Fica aqui no distrito De Mangaratiba Né Mangaratiba No Rio de Janeiro É um parque top Isso aqui É uma região Que foi Inundada aqui Por uma represa Vou já já mostrar Aí a água A represa Pra vocês Isso tudo aqui Foi inundado A população dessa cidade Teve que sair Evacuar Pra poder inundar Aqui Essa região Toda aqui Porque Essa represa Foi aumentada Enfim Eu vou falar disso Mais um pouquinho Pra frente Pra vocês E aí Agora De um tempo Pra cá Já não precisa Mais Essa represa Tá tão cheia Assim Nela Enfim Olha só Galera Olha como é Que dá Pra abusar Com esse bichinho Eu sou doido Eu gosto Passar no meio Das coisas Cara Caraca Que maneiro Galera Eu tô feliz Aqui Cara Então assim Como não precisou Mais que Essa represa Ficasse tão cheia Né Depois eu vou Explicar um pouquinho Mais sobre isso Pra vocês Começou a Aparecer novamente A cidade Que Uma Outra Foi Inundada Opa Tem uma família Ali Olha só O pessoal Ficou olhando Que legal A mãe parou Pra pegar o negócio Na mochila Ali Legal né Olha só Galera Onde que dá Pra passar Com o Mavic Mini Cara Então galera Aí começou A aparecer E isso Essa cidade É do tempo Do império Da época Dos escravos Ainda Então tem muita Coisa aqui Né Do passado Aí Pô Muito legal E aí Os arqueólogos Começaram a limpar Cavucar Enfim Olha só Eu sou doido Tá maluco O bigodinho O gordinho É doido Vamos passar Ele é represo Vamos lá Passar em cima Da água Lá pra gente ver Então Aí eles começaram A limpar E começaram A encontrar Muitas coisas De mil Mil oitocentos Mil novecentos E quebradinho Né E aí Poxa cara Fizeram um parque Bem bacana Aqui Tem umas Umas ruínas Aqui Top Entendeu Um lugar Muito gostoso Pra vir com a família A gente vê Uns amigos Aí com família Todo mundo Com esposa Filho E aí A gente Fez um piquenique Passamos o dia Nesse lugar Maravilhoso Aqui Muito gostoso Galera Recomendo Que vocês venham Aqui Viu Então galera Vamos lá Então o que Que acontece Eu comprei O danadinho Do Mavic Mini Vocês já sabem Disso Que já acompanharam Aí pelo canal Uns vídeos Que eu fiz Aí Olha Represa Ela fica No meio Das montanhas Aqui Água Paredel Então assim Vocês já sabem Disso Só que eu queria Fazer FPV Com bichinho Acontece que Ele não vem Não tem condições Não dá pra Bindar Óculos Do DJI Google Não dá pra fazer Não tem Enfim Ele não tá pronto Pra isso Não está pronto Talvez Como eu falei Aí Anteriormente Numa nova Atualização Do aplicativo Aí E aí Pra que você Faça O FPV Você tem que Fazer umas Maracutaia doida Que eu já mostrei Pra vocês também Olha só Onde que eu vou Inventar De passar Galera Aí eu vou Passar aqui E desci De galho Seca aqui Ah cara Mas esse bichinho É pequenininho Passa tudo Enquanto tem buraco Por isso que eu tava Doido pra fazer FPV com ele Olha isso Tá maluco Meu irmão E aí galera Eu comprei tudo Tinha que comprar Esperei Chegar Encomendei O negócio Lá com o Ilso Lá o O adaptador Do óculos Lá O Nilo Me deu o óculos Meu amigo Um abraço Meu amigo Nilo Me cedeu O óculos Que ele tinha lá Tava parado Ele me deu De presente Aliás Não só o óculos Como o cabo OTG Que eu precisei Na hora Eu descobri Do cabo OTG Na hora Eu esqueci Desse detalhe E aí O Nilo Como tem tudo Né É o homem Dos drones Colecionador Olha aí galera Olha isso aí Isso aqui É uma coisa doida Que tinha por aí Pra fazer Eu acho que o cavalo Ficava rodando aí E amassando Sei lá Farinha Sei lá que dois Eu não sei o que que é Eu não li essas placas Eu não liguei muito Eu queria ela voar Galera O pessoal Leu Olhou placa Eu até parei o drone Em outro Em outro voo Aí de frente Pra placa Pra pessoal ler Se eu fosse colocar Aquele vídeo Que é o que eu fiz Com o Mavic Mas não sei nem Se eu vou colocar Enfim Eu sei que eu queria Era voar Essa rua aí Cheia de pedra Feita por escravo Muito legal E aí galera O que que acontece Pô cara Cheguei aqui Montei tudinho Quando eu Coloquei agora O drone Pra subir Eu fiquei Doido Doido Eu ri aqui Igual crianças Os caras ficaram Me zoando aqui Caraca Parece até criança Eu falei O que cara Eu gosto desse troço Olha isso galera Eu vou te falar Me dá vontade De passar embaixo Do banco ali Mas não dá Eu tentei passar Embaixo da Fiat Uno Só que se abaixar Muito ele O sensor ali Eu vou até tentar Depois ver se dá Pra desabilitar Eu não tentei isso Olha aqui a galera Que tá com a gente Olha aqui Pessoal Tudo aqui Aí o meu amigo Marcelo Marino Já tá vindo embora Ele foi rapidinho Teve com a gente Olha ele aí Marcelo Marino Tá lá no grupo De Ony Carioca Amigão Ele com a filhinha dele Ali O Marcelo Mandou o outro Marcelo O Marcelo Tá sentado ali Mandou um tchau Minha esposa Essa de amarelo Aquela ali Que tá despedindo A esposa do Marcelo Olha lá O Marcelo Com a filhinha De mão dada Tá a filhinha Do outro Marcelo O Marcelo Alvino Sentado ali No colchonete Minha mulher Levou até colchão Essas mulheres São demais Cara Olha o Marcelo Dá um tchau Aí cara Vai embora Despede de mim Olha lá Que bonitinho A filha dele O Barbosinho Nilo Tá o Gordinho Sentado Vamos passar ali Perto do Gordinho Vamos arrancar Mais uns fiapos De cabelo Tá caindo Os cabelos do Gordinho Tudo Olha a mesa Galera Meu DJ Google Meu Mavic Zoom Ali O Fanto do Nilo Tem a drone Aí O drone Do Barbosa Passei Lambendo Na minha cabeça Então galera O que que acontece Pô cara Quando eu comecei A voar com o bichinho É que eu fiquei doido Eu tentei De outra vez Passar com ele Embaixo da Fiat 1 Do Amigo Que o 1 É um carro altinho Mas não dá Eu vou tentar Desabilitar depois O sensor De baixo Não sei nem se dá Nem olhei no aplicativo Isso De novo Passar aqui de novo Vou entrar na igreja De novo Pra ficar bem abençoado Isso aqui era uma igreja Uma igreja católica Então o que acontece Eu vou tentar pra ver Porque eu queria Passar baixinho Embaixo das coisas Mas aí quando você Baixa demais Ele pousa né Porque reconhece ali O chão Enfim Aí acha que tem Que pousar e pousa Mas galera Eu tô muito feliz Porque Esse bichinho aqui Dá pra você Brincar Ele é piquititinho Você fica Mais tranquilo né E você não precisa Ir longe Você pode Fazer um Olha aí Olha o espaço Que eu tô fazendo O FPV Não tô indo longe Tô brincando Passando embaixo Dos obstáculos Tudo pertinho Aqui Cês tão vendo Como é que é legal Ah Eu tô gostando A beça desse bichinho Cara Agora Fazendo FPV Com ele Aqui Esse aqui Diz que é a casa Do Capitão Mó Eu acho Eu acho que é essa daqui Tem um negócio aqui Da ruína Da casa do Capitão É o cara que era bravo Que batia nos escravos Não sei se é isso aqui Enfim Mó doideira aqui galera Mas olha só galera Olha a imagem Que esse bichinho faz Cê tá brincando né Olha que bonitinho Cara Olha ele aqui Pequenininho E marrento Aí ó Não fica diferente Das imagens Do Mavic Zoom não Cara Não fica muito diferente Não cara Olha só Olha só Vamos passar por cima Das árvores aqui Agora Agora vamos Deixa eu narrar Esse negócio aqui Me focar Opa Pera aí Caraca Com essa lambenda Aqui Pera aí Pera aí Eu tô com vontade De fazer umas doideiras Aqui agora Pera aí Calma aí Calma aí Olha só Pera aí Deixa eu olhar aqui Rapaz Tá tudo fechado Aqui cara Ah não Pera aí De ter um buraquinho Aqui Não é possível Pera aí Deixa eu ver Se eu capo Um buraquinho Aqui Tem um aqui Pera aí Ali ó Será que dá Pra passar ali Vamos ver E vai o gordinho Ai meu Deus do céu Esse aqui é mais barato Um cadinho Do que o Mavic Zoom É caro também Quatro Quase quatro mil Quatro mil reais Um bicho Olha só E tá ventando Eita meu Deus do céu Esse gordinho é maluco Tá doido Bigodinho Olha lá galera Olha só Como é que inventa a moda Passa no meio de tudo Ah Fala a verdade Cara Pô Pra quem faz FBV Cara Isso aqui é Alucinante Gente Ama Ama De paixão Brincar assim É muito legal É muita adrenalina Que você fica ali Não pode Não quer bater Lógico Não vai bater Não pode bater E quer brincar E quer passar Pô É muito legal Cara Muito legal Muito legal mesmo Não tem coisa mais gostosa Esse troço vicia Gente Ó Viu ali Alguém querendo me atacar Vamos passar por aqui Deixa eu ver aqui Olha Eita Cara Minha coisa É onde que eu vou Cara Dá pra passar aqui Ó Vamos passar aqui Pera aí Vamos passar Essas árvores aqui Olha como inventa a moda Gente Ó Eita Tá maluco O bigodinho Caraca Vou passar aqui Por baixo agora Pera aí Vamos lá Pera aí Pera aí Olha só Cara Baixando Baixando Ih Caraca Tá maluco Cara Quase que eu bato Aí agora Cara Pô Não baixou O suficiente Olha só Cara Passei relando Ali Chegou Tirou Fiapo Do cabelo Abaixa Aí maluco Caraca É velho Eita Rapaz Viu Quando é que o Mephkizu Dá pra fazer isso Olha a moça ali Deixa a moça Olha logo pro drone Todo mundo olha pro drone Todo mundo acha legal Cara Galera Que doideira Galera Mas ó Cara Recomendo Você Que tá afim De comprar um drone Eu recomendo Pra você Se você quer começar E tem uma condição Pra comprar um drone Desse Que tá aí Custando em média Quatro mil reais Três mil e oitocentos Por aí Opa Olha só Compra esse aqui Cara Esse bichinho É legal Agora A gente precisa frisar O pessoal Pergunta E aí Que que é melhor Né Esses dias Me chamaram Até no facebook Aqui A moça me chamou O que que eu faço Compra o Mavic Mini Ou Olha só A galera aí de novo Olha aí Todo mundo aí Agora eu vou passar Aqui é todo mundo anuente Passei em cima da cabeça Aqui é a cruz Que tem em frente A igreja Olha que legal galera Olha que barato Olha que imagem Pessoal Fala a verdade Olha aí É bonito ou não é Olha lá O fundo Olha lá A água Represa O céu Caraca Meu irmão A cruz Olha que coisa linda Fala a verdade Olha isso Gente Olha Tá maluco E olha outro Mavic Mini Esse é o do Marcelo Marcelo Alvino O Mavic Zinho dele Mini Então galera Então o que acontece Eu recomendo você Comprar esse drone Esse drone é muito bom Só que o pessoal E aí o Mavic Mini Ou o Mavic Pro Não galera Não tem Não tem como Comparar isso Para que que é O pessoal costuma Perguntar E aí Eu pergunto logo Para que que você quer A gente precisa saber Para o fim Vou me afastar Um bocadinho agora Deixa eu subir esse morro Vamos ver se Há um grande problema Que a gente tem aqui Galera Eu vou voltar A falar aqui O que eu estava falando Mas as vezes Dá uns Uns insights Aqui A gente tem que falar Isso aí Presta bem atenção O que eu vou falar Para você Esse drone Como eu já falei Lá No vídeo Do início Ele não tem Aquela configuração Que tem no Mavic 2 Eu acredito que no Mavic 1 Também Mavic Pro E no Phantom Que é aquela configuração De você lá Escolher Em caso de De perda de sinal Lá está escrito Lá em inglês RC Signal Lost Eu não sei O que significa Em inglês Nem sei se eu estou Falando certo Mas é isso Que está escrito lá E aí você Ali quer dizer o seguinte No caso de perda de sinal O que que você prefere Que ele Ele te dá Três opções Retorne para a base Retorne to home O Land Ou seja Perder o sinal Pousa lá Esse nunca Porque se estiver Um pouco distante de você O drone vai Por exemplo Perder o sinal Em cima da água Aí pronto Lascou Ele vai pousar lá E pronto Ou o Rover Rover fica pairando Perder o sinal Ele fica pairando Aí você levanta o controle Olhando um pouquinho Para frente Você recupera o sinal Então nesse drone Olha só galera A represa Olha que lugar lindo Isso aqui Está maluco Rapaz Isso é muito top Então esse drone Não tem isso Para fazer Por isso que ele ainda Não está adequado Ao FPV Porque Quais são as atitudes De quem vai fazer O FPV É Colocar em Rover Para caso você Perca o sinal Ele não retornar E vai que você está Embaixo da árvore Ele sobe e bate na árvore E desligar os sensores Para desabilitar os sensores Para ele não ficar parando Vai chegar perto De uma árvore De uma folha De qualquer coisa Ele para Porque o sensor Ele vai identificar Que você está chegando Perto de alguma coisa E acha que você vai bater Então Você tem que desabilitar Os sensores Nesse caso Ele não tem sensores De frente De lado Superior Não é igual Um Mavic Zoom Cheio de sensor E também Não tem essa condição De você escolher ali Se você quer Que ele retorne Para a base Se ele fique Hove Enfim Então Se perder o sinal Vai Ele vai acionar O retorno To home E vai voltar Para casa Vai subir Para a altura Que você configurou E vai voltar Vamos chegar aqui Que eu quero mostrar Para vocês Ali a administração Do local Aqui A entrada Onde está a entrada E a administração Então assim pessoal Tem que tomar cuidado Por isso que é bom Fazer o FPV pertinho Para não perder o sinal Não dar bobeira Entendeu? Porque se ele perder o sinal Ele vai retornar Se você estiver Embaixo de uma árvore Ele vai subir Vai bater Vai cair Então essa é a diferença Aí a menina me perguntou Mas e aí O Mavic Pro Aqui a administração É aqui A administração E o prédio aqui Onde tem a maquete De como era a cidade Muito legal Contando a história Tem uns banners Maneiro Grandão Ali ó Da esquerda É uma lanchonete ali E da direita aí É um É o prédio Onde tem essa questão Do Mostrando Como é que era aqui Vamos dar uma chegada ali Para a gente ver o cemitério O cemitério Onde era o cemitério Aqui ó É ali Naquela estrutura ali Que eu estou já Já está vendo O portão do cemitério Estou subindo aqui Está falhando um pouquinho O sinal Está vendo? Então galera Tem uma capelinha Lá dentro do cemitério Ó Perdi o sinal Está vendo? Aí dá um guinado Ele também tem Esse detalhe O stick dele É muito sensível Se você bobear Se você Você perde o sinal Aí tu tenta mexer Já era Já deu uma guinada feia Eu não gosto dessas guinadas Mas às vezes acontece Não tem jeito Então aí Ó o cemitério É a capelinha ali Ó Então pessoal Ele tem essa A menina me perguntou Aí né Ah E aí Mavic Pro Mavic Mini Para trabalho E tal Eu falei Colega Depende Se você for fazer filmagem Indoor Ele vai conseguir Te atender Com o trabalho Porque a imagem é boa E tal Enfim Né Mas se for Externa Imagens externas O Mavic Pro Até pelo tempo de bateria Não O tempo de bateria Na verdade Desse aqui Talvez seria até maior Do que o Mavic Pro A questão não é nem o tempo de bateria A questão realmente É a potência do drone Né cara Está um dia de vento De bastante vento Né Porque ele aguenta Esse bichinho aguenta vento Galera Eu estou afim de fazer uma doideira Aqui agora Pera aí Vou até parar Olha só Vou descer aqui Eu vou entrar no meio Dessas árvores Cara Caraca Meu irmão Será que vai dar certo Isso aí Meu Deus do céu Tá maluco O bigodinho Olha só Que maneiro Tem coragem De fazer isso aí Tá maluco Meu irmão Eu tenho no meio De um monte de buraco De árvore aí Cara Caraca Meu irmão Olha Cara É muito gostoso Fazer isso Eu não tenho noção Cara Caraca Maluco Que legal Cara Caraca Tem no meio De um buraco Das árvores ali Eu estou ficando doido mesmo Cara Então galera O que acontece Não tem o Mavic Pro Aguenta vento Esse aqui não aguenta Esse vento todo Enfim É outro tipo de drone Entendeu pessoal Então assim É Não dá para comparar Um com o outro Entendeu Mavic Pro É uma vibe Esse aqui é outro Mas é um baita drone Quem puder Para ter de segundo drone Como é meu caso Enfim Quem estiver começando Quiser comprar um drone Eu indico Recomendo demais Esse aqui Galera Chega Já fiz muita doideira Aqui Barbozinha Barbozinha Fica do meu lado Meu fechamento Ele e o Nilo Está sempre comigo Vocês se acompanham Aí né Grande amigos Dá um tchau aí galera Dá um tchau aí Barbozinha Valeu Nilo Valeu galera Obrigado aí Por acompanhar Esse vídeo Deixa um like Compartilha Comenta aí Pergunta alguma coisa Eu respondo Um abraço